DICERNIMENTO Uma lágrima pode dizer muita coisa e um sorriso também. Mas já vi gente chorando de alegria e gente rindo de tristeza. Por isso, o coração justo não inveja e nem tira conclusões precipitadas acerca do que está vivendo o próximo em determinados tempos de sua vida. Guiado pela sabedoria, entende os momentos e sejam eles de alegria ou de tristeza, saberemos como estão aqueles a quem tanto amamos. Quando carregamos na alma a essência do amor de Deus, os nossos olhos veem o mundo de uma forma pura e sincera. E sensíveis a tudo o que nos rodeia, nos tornamos pessoas melhores. E de repente, somos anjos para quem está na solidão e a melhor companhia para quem nos ama e sabe nos distinguir entre milhares de outras pessoas. Hoje, a mensagem é bem curtinha e para encerrar, quero te falar, você está recebendo o dom do discernimento. De agora em diante, a sua vida vai melhorar, porque a sua visão alcançará longas distâncias, não distâncias em quilômetros, mas a profundidade do interior de uma pessoa. Você crê? Então, toma posse em nome do Senhor Jesus e tenha uma boa viagem aos corações e às almas de quem você conhece e ama e de quem você já ama e ainda não conhece. Amém. 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 Amém.